Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Mooka trazendo para você o quarto episódio da nossa série de Forza Horizon 2. E como você está vendo aí, quem ganhou a nossa votação, por incrível que pareça, foi o Porsche Cayman, cara. Eu achei que quem ia ganhar era o RX-7, mas o RX-7 ficou em segundo lugar, então a gente vai fazer primeiro o campeonato com esse Porsche aqui. E depois a gente vai pegar o RX-7, customizar ele e participar do próximo campeonato, beleza? Ok, a gente vai continuar pegando a estrada aqui, né, que o pessoal gosta. Tem que escolher a categoria do nosso carro, que é o Sport Cars, que é essa categoria aqui. Beleza, vamos lá. Lembrando que o Forza Horizon 2, esse aqui eu comprei desde o lançamento. Forza Horizon 2, Horizon 1 também, comprei no lançamento. Eles também... Essa versão que eu estou jogando aqui, engraçado que ela está com a logo da Live Gold, que esse jogo aqui também foi dado gratuitamente para quem tinha assinatura da Live, né, gratuito, entre aspas, né. O Horizon também, quem tinha assinatura da Live ganhou ele de graça. Hoje você deve encontrar a versão mídia física, né, no Mercado Livre, ou alguém que vende a conta, né. Alguém que vende a conta, por exemplo, eu vendei minha conta do Xbox, aí tem todos os Forza, né, que é uma coisa que eu não vou fazer. Mas tem muitos jogadores que fazem isso, inclusive o pessoal que tinha conseguido pegar o Forza Horizon 1, aquela vez que ele estava na loja, do nada o jogo apareceu na loja, eu acho que foi algum erro, né, que aconteceu. Aí muita gente pegou ele, pegou ele em algumas contas e vendeu a conta no Mercado Livre e tal. Porque aí, se você parar para pensar, né, por exemplo, ah, eu não tenho o Forza Horizon 1 e nem o 2, se eu queria jogar, por exemplo, você pode comprar uma conta, né, eu não sei, né, mas você, eu não sei fazer esse procedimento, mas provavelmente você pode comprar uma conta, vincular essa conta que tem um Forza na conta sua mesmo, aí você pode jogar, né, na sua própria conta, sem precisar jogar uma conta diferente. É um método interessante, né, é tipo compartilhar com um amigo, só que você vai compartilhar a conta que você comprou. Isso é bacana também. Mas aí tem que, o cara tem que saber, né, porque ele tem que conhecer quem ele está comprando e tal, para não ter problema, para você ter 100% de segurança. Tem muita gente que vende e tem 100% de segurança, né, mas tem que saber comprar no Mercado Livre. O menino que é novo, né, o menino novo, ele tem que perguntar a um adulto, né, quase que eu... Caraca, arrebentou o carro. Mas é isso aí, eu nunca fiz esse procedimento, né, quando eu tinha o Xbox One, eu já comprei uma vez, deixa eu ver qual que foi, velho, eu acho que foi Need for Speed Heat, eu comprei uma conta compartilhada, mas era muito chato, toda hora alguém entrava para jogar, e eu caía, porque você compra a conta, principalmente jogo de lançamento, né, que muita gente joga, aí o... não deu problema nenhum, né, porque eu conhecia o vendedor, não... hoje eu não tenho mais o contato, mas eu conheci o vendedor e ele vendia de boa, só que o problema é quando o jogo é lançamento, né, aí muita gente quer jogar. Agora o Forza Horizon 2, por exemplo, é um jogo que... só quem é fã mesmo de jogo de corrida que vai querer jogar, né. E na terça-feira, né, eu acho que é dia 8, terça-feira, tô tentando olhar aqui o calendário, vai ter o... o body kit para esse carro aqui no Forza Horizon 5, né, para outros modelos, o evento sazonal, que eu não me lembro de um evento sazonal com tanto carro que eu não gosto, igual a temporada que vai começar essa semana agora, né. Ai, ai, fazer o quê, né, tem que ter paciência. Nem sempre tem tudo que a gente gosta, mas tem muita gente que gostou desse... desses carrinhos antigos, né. Ai, cara, esse lugar aqui tem umas pistas massa, hein, tem umas corridas da hora aqui nesse lugar, mano. Nossa, saudade, hein. Certo, bem-vindo ao campeonato Sports Car. Temos uma grande variedade de carros no grid dessa vez. A concorrência vai ser grande. Vamos nessa, cara. Escolhe uma corrida para começar o campeonato. É, eu tô vendo que San Giovanni tem muita corrida mista, né. Esse aqui é cross, corrida de trilha, corrida de rua. Aí, essa aqui é uma corrida de circuito normal, mas eu não sei se é fora de estrada. Vamos ver. Eu vou dar uma tonada no carro, né. Vamos lá. Vou colocar a transmissão AWD. Eu vou colocar esse turbo. O pneu eu vou deixar original, mas eu vou aumentar a largura do pneu traseiro. Estilo de aro eu vou deixar esse aqui. Eu aumentei o tamanho do aro dianteiro e traseiro. Vou colocar diferencial de corrida. Vou colocar o freio de corrida. Eu vou testar essa suspensão de rally aqui, pra gente ver como é que o carro se comporta, principalmente corrida de cross. Coloquei barra estabilizadora dianteira e traseira. Redução de peso de rua. E admissão esportiva. Deu até pra colocar uma embreagem. Beleza, o nosso carro tá pronto. Nossa, cara, é muito bonito, né. Os carros aqui. É muito limpo, né. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer esse evento aqui primeiro de circuito, beleza. Vamos lá. Tem ninguém vindo aqui não, né. Beleza, eu deixei aqui, ó. Pressão de pneu baixa. Aqui tá a escala de marcha, 303 de final. Alinhamento, deixei dessa forma aqui. Barras estabilizadoras mais flexível na frente. A traseira mais rígida. Molas. Esse carro aqui tá utilizando amortecedor de rally, né. Eu tô testando. Descei bem baixo ele, mas bem flexível também. Aerodinâmica não dá pra mexer. Freio tá bem padrãozinho. Diferencial quase padrão. Beleza, vamos lá. Há um Porsche aqui, ó. Esse feinho aqui é um Porsche também. Tem um 300Z ali. É... Edição Forza, né. Aqui tem muito carro Edição Forza. Horizon 5 tem poucos, né. Deveriam trazer mais carros Edição Forza. Vamos lá. Deixei o carro bem baixo, mas tá com suspensão de rally. Pelo menos pra absorver o impacto deve tá melhor, né. Horizon 2 tem muita pista mista, né. Eu lembro dessa pista aqui no online, hein. Eu lembro dessa pista aqui no online. Eu vou deixar essa suspensão. Depois que a gente terminar esse campeonato aqui, a gente vai com o RX-7. Que foi o carro, o segundo carro mais voltado lá. Eu vou deixar mais outra lista na descrição. Na descrição não, no comentário fixado pra galera decidir, tá. Eu tô usando o estressamento de simulação e quando a gente tá fora do asfalto, né, na terra. Principalmente com esses bumps aí que tem. Nossa, é difícil, mano. Tem que ter muita atenção pra não rodar. Caraca, segura. É engraçado que cada local parece que tem uma coloração diferente, né. Se você assistir a última gameplay, é uma coloração. E aqui já é uma diferente. A primeira também é totalmente diferente. Muito bom isso. E o bacana também é a diferença que tem de um carro pro outro. Esse carro aqui, mesmo utilizando a transmissão AWD, né. Eu joguei mais pra trás a potência. Ainda tem a característica de Porsche. De ser um carro mais traseiro. Só que com uma direção muito boa. Um carro divertido de guiar, né. Bem que o pessoal podia colocar o servidor desse game aqui de volta, né. Pelo menos pra jogar com quem tem o jogo. Brilhante, cara. Simplesmente brilhante. Você tá começando a ganhar fãs. Aham, deixa eu ver a próxima aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Bom que tem uma plaquinha aqui. A gente já pega ela. Vamos lá. Beleza, vamos lá Eu acho que isso aqui é uma corrida de rua, né? Nem olhei o nome, já entrei direto Tem que tomar cuidado com o poste aqui, né? Achei que aquele ali era um poste de titânio Depois a gente tem que fazer a votação Agora vamos fazer de um modelo Mais esportivo, talvez Ou então a gente faz uma votação dos carros que perderam, talvez, né? Eu vi que o pessoal queria também o Lexus, RCF Eu acho que é o RCF Tinha também a BMW M4, que a galera gostaria Conforme o tempo vai passando A gente vai pegando esses carros aí Que o pessoal votou também Eu tô impressionado até agora Que o Caimã ganhou a votação Achei que ia ganhar o RX-7 Mas quase ganhou Teve um menino lá que ia ficar empatado, né? Mas teve um carinha lá que ele Ele ficou... Ele colocou o RX-7 e o RX-8, vai Aí não, aí tem ou é um ou é outro Aí eu vou deixar na votação agora É... Se tiver grana, né? Tem que ver a grana pra botar um... Um Corvette, um Dodge Viper Uns carrinhos da classe S agora Nossa, o freio tá travando demais aí O freio tá travando demais Olha Só pode encostar o dedo Senão já era Vamos lá, vamos lá Olha o cara me fechando Esse Audi aí no Horizon 1 Ele era muito bom no modo online, cara Gostava muito de andar com ele Porque ele era AWD, né? E em classe baixa Nossa, ele era bom demais É, corrida à noite tem que ter um pouco de atenção, né? Principalmente quando a gente for fazer corrida de rua O trânsito aqui também é... Eu gosto do trânsito daqui, do Horizon 1, do 2 e do 3 E do 4 também, que não é aquela... Um trânsito muito congestionado Já o Horizon 5 é muito carro, velho Pra te atrapalhar Por isso que o pessoal nem curte muito correr corrida de rua Ah, vamos ver agora A gente tem essa corrida aqui fora de estrada E essa aqui Vamos fazer essa aqui O que é 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 Eu gosto quando é de dia assim, ó Eu não curto muito a noite, não Agora quando é desse jeito aqui É bonito demais E uma coisa que eu gostei aqui no Horizon 2 É que os campeonatos são 3 corridas, né? 3, 4 corridas Aí a gente já vai pra outro campeonato O Horizon 1 era muito, né? Caraca, a gente fazia até pegar o chefão de cada campeonato Era muita coisa Tô ganhando toda hora ponto de habilidade aqui Gostei dessa pista aqui Não sei porque eu não vou muito com a cara de corrida à noite Mas os consoles da nova geração Até que as corridas à noite são até da hora Porque não é tão escuro Essa aqui também, o Horizon 2, não é tão escuro, né? Não é aquele breu Eu não gosto daquele breu que não dá pra ver nada Aqui tem muita iluminação Nossa, quase que eu bato, hein? Quase que eu bato A suspensão tá... Eu acho que tá muito flexível Mas não sei lá, velho Acho que eu vou deixar, né? Vou deixar essa aí depois Acho que eu vou colocar mesmo as esportivas, né? Tá bem flexível O carro tá balançando muito E eu achei que ia cair corrida... Aquelas corridas fora de estrada Só tem uma cross, né? Parece que cada campeonato tem uma corrida de cross É uma de cada categoria Pelo que eu tô vendo Tem muita corrida aqui, né? Olha, eu bati no poste, cara E o poste aqui não quebra, né? É igual no... O Horizon 2 Tomar cuidado Agora o do 3 em diante já quebra, né? Aí o Horizon 4 As árvores começam a quebrar mais Até o Horizon 3 As árvores são de titânio Lá são poucas árvores que você consegue quebrar O Horizon 5 A maioria das árvores são de isopor Principalmente aqueles... Os coqueiros Eu tô vendo que a gente tá ganhando uma grana boa agora, hein? Eu já tô com 90 mil Acho que vai dar pra pegar o RX-7 E se brincar vai sobrar uma grana pra juntar pro próximo episódio Próximo episódio eu vou comprar um carro É... Até... Até no máximo Cento e... Cento e vinte mil Vou botar... Vou ver se eu junto uma grana Aí eu coloco na votação O carro até cento e vinte mil Que são bem do Horizon 5 E com estação oficial do Festival of Rising 5 Ok! Você foi muito bem! Agora basta ganhar a próxima corrida e o campeonato é seu. E o Forza é 3, o Forza é horário 5, as corridas online é tipo o formato de campeonato. Aí são 3 corridas, era 5 né, aí não sei porque os cara foi lá e tirou, os desenvolvedores do Forza parecem que estão sem noção. Estão tirando as coisas que a gente gosta, eram 5 corridas cada campeonato. Agora são 3, cara realmente a suspensão de rally aqui é mais de boa viu. Dá até para andar tranquilo aqui na terra, nesses bumps. É a suspensão da DLC, aqui tem uma ilha também né, uma expansão da ilha. O pessoal quer que eu faça a série dela. Vamos ver né, vamos ver. Eita lasqueira, é para cá. Nossa, ele anda muito mais rápido. Cadê, cadê, cadê a outra ali? É um olho na pista, outro no minimapa. Rapaz esse, achei que era o out que estava atrás de mim. Eita lasqueira. Boa direção cara, outros 20 pontos. Cara, essa corrida foi colossal. Você acabou de somar mais um campeonato ao seu total. Olha, falta 9 hein. Esse campeonato foi o último deste pegar a estrada. Quando estiverem prontos, voltem ao centro de San Giovanni e vamos voltar ao festival para a festa de premiação. Agora a gente vai pegar a estrada para a festa de premiação né. Vamos lá, vamos ver de qual que é isso aqui. Olha, olha esse muscle, olha o tanto que brilha o cromado vermelho. Agora eu entendi, a gente vai pegar a estrada agora para a festa de premiação. Aí de lá a gente pega a estrada para um campeonato. Entendi agora. E dessa vez eu não vou pegar atalho tá. Não vou tentar pegar atalho porque eu sempre me dou mal quando eu faço isso. Cara, e que carrinho bom viu. Vou falar para você, eu gostei. Gostei, acho que é por causa do... O Nissan tinha mais kit de aerodinâmica né. Eu gostei do Nissan cara. O 350Z. Olha essa coloração. Me lembrou um pouco, bateu nostalgia aqui do Horizon 1. Horizon 1 eu quero jogar ainda se um dia o... Quando o Série X fica barato né. Que o Série X, meu Deus, tá o olho da cara ainda. Quatro mil e tanto né. É muita grana no console velho. Para jogar a... Jogar a 60 frames né. O Horizon 5. Se tivesse pelo menos mais FPS. Aí compensaria. Esse carro aqui tem uns pipoca hein. Vamos lá. Sem brincadeira. Tá muito... Nove quilômetros né. Até que nove quilômetros. A duzentos quilômetros por hora não é nada né. Depois eu quero comprar uma Z4 mano. Caraca, tem altos carros aqui que não tem no Horizon... No Horizon 5 né. Todo Forza né. Tem... Agora eu acho que o Horizon 3 é o jogo que tem mais carros. O Horizon 3 e o 1 né. O 1 tem muito carro especial né. Tem até Ford ET conversível. Cara, eu tenho que pegar essa placa aqui cara. Cadê ali ó. Vou perder a grana do evento para pegar essa placa aqui. Vamos lá. O pessoal gosta que eu deixo essas viagens aqui né. O Horizon 1 tem aqueles carros que nem o Lexus LFA edição Lamborghini. Tem... Tem uma Lamborghini... Qual que é o nome daquela Lamborghini cara. Miura né. Edição... Concept. Tem... Também é... Ford GT conversível. Agora o Horizon 3. Tem os carros GT né velho. Eu não entendi. Aquilo ali foi loucura né. Colocar os carros GT... No... No Horizon 3. Poderia fazer isso no 5 né. Fazer uma DLC aí. Ia salvar... Ia salvar muito. Porque a gente tem pouca opção de carro para corrida online no Forza Horizon 5. Não tem muita opção não. Tá começando agora né. Que a gente tá com Dodge Viper. É... Edição de aniversário que é a do Horizon 1. A McLaren... Seiscentos e vinte... É... Eu acho que é... Seiscentos e vinte S Spider. McLaren usa numeração. Tem outra placa ali mas não vou lá não. McLaren usa numeração e eu sempre fico perdido cara. Tem... Ford GT. Eu tô meio que enjoado. Mas é um carro muito bom. Ford Fox RS. Com body kit é muito bom. Então... Vai vir os carros com kit... Vai vir não. Tem uns carros mas vai chegar os kits da... Rocket Bunny né. Tem que salvar alguns carros né. Por exemplo salvar o Caimã. O... A BMW M3. O... Honda NSX. Tem outros modelos também que eu esqueci. Tem até Nissan GTR né. Skyline também que anda bem com body kit. Bora lá. Falta um quilômetro e seis minutos. Acho que vai dar de boa pra ganhar esses onze mil. Eu tô com uma grana boa agora né. Que eu ganhei cinquenta K na roleta. Vamos ver se eu sempre quero pegar atalho né. Vamos lá. Estamos chegando. Novecentos metros. Ok você chegou. É hora de festejar antes de partirmos, por pegar a estrada de amanhã. Beleza, deixa eu ver aqui Eu acho que a gente tem que vir pra cá E pegar a estrada Cara, pro próximo campeonato Que a gente tem que escolher A gente não pode ir com o RX-7 Infelizmente, porque a gente correu Nessa categoria com o Toyota Supra No começo da nossa série Então eu vou ter que pegar o terceiro O carro mais votado Que foi a BMW M4 Que é uma excelente escolha também Só que eu acho que eu não vou ter dinheiro suficiente Pra deixar ela completa Pelo menos na classe A, vamos tentar E mano, tem um carro de celeira aqui Que a gente resgatou, ele tá pronto, né Vamos dar uma olhadinha nele aqui É todo seu, cara Não é fácil achar uma caixa de câmbio Pra um renome 970 Não me agradeça, eu vivo pra isso Esse carro aqui, ele tá no Forza Motor Sport 7 Ele é um carro muito bom Na classe A Às vezes se cair uma corridinha de rally A gente pode turnar ele depois Beleza, a nossa BMW tá pronta Não deu pra fazer muita coisa, né Vamos lá abrir o campeonato dela Pelo menos ela tem uma arrancada Muito boa, viu E ela gostou de ser a AWD também Olha só, tá vendo? O campeonato do RX-7 a gente não pode participar Porque a gente já ganhou esse campeonato Se eu entrar nele, eu não ganho nada Se eu fizer esse campeonato aqui Só ganha dinheiro mesmo Então vamos fazer aqui o campeonato Que esse aqui é novo, né Vamos entrar nesse aqui Beleza, vamos lá Eu vou ficar de olho nos campeonatos que faltam, né Pra mim não colocar carro Ainda bem que a galera não escolheu o RX-7, né Ainda bem que o Porsche ficou em primeiro lugar Porque senão, não ia dar pra fazer o campeonato do RX-7 Porque a gente já correu na categoria dele, né Vou seguir esse cara aqui Pra não dar pra me olhar no minimapo aqui Por onde eu tenho que ir Então eu vou ficar olhando Vou olhar as categorias que faltam, né Aí a gente faz uma lista de carro baseado nas categorias E essa BMW aqui, mano Ela é de DLC É porque, se eu não me engano Ela é de 2014, essa BMW, né Então é lançamento Nossa, esse Aston March aqui é bonito, cara Ele não tem no Forza 5, né Acho que é... Não sei se é Aston March em Zagato Uma coisa assim Não sei se é esse não Cara, eu vou ter que confessar pra você Que eu tô curtindo esse pegar estrada, tá Porque é uma característica desse Forza aqui, né Eu achava que era aquela corrida de passeio livre e tal Que nos outros era a corrida de passeio livre, né Só que aqui é mais pra gente apreciar realmente a paisagem, né Eu acho que é interessante deixar essa parte aqui na gameplay mesmo Realmente é muito bacana dar um rolê no mapa E aí E aí E aí A gente tá chegando aqui Eu tô vendo que a gente vai zerar esse jogo rapidão Eu nunca fiz a corrida A Golias Entre aspas O nome aqui não é Golias A corrida final aqui eu nunca fiz, cara Nunca fiz Vamos chegar até lá Beleza Vamos escolher a corrida que é mais chatinha primeiro Mas antes eu vou... Eu acho que eu ganhei uma grana, né? Que eu vim nesse evento aqui Ganhei foi nada, cara Achei que eu ia ganhar um dinheiro se eu viesse até aqui Mas vamos lá Vamos no próximo evento ali Tá a dois quilômetros e meio daqui até lá, né? Então quando é longe assim, né? Pelo menos até o evento assim A gente pode cortar de boa Vou botar nada total Já que vai jogar A esquerda Eu nunca vejo Marmica Vamos faturar uma grana aqui, porque praticamente não dá pra gente mexer em nada, né? Porque o carro tá praticamente original. Esse carro aqui, ele não tem body kit aqui no Horizon 2, que nem tem lá no 5, né? No 5, 3 e 4. Tem. Aqui ele não tem, tá? Ele tá com uma suspensão aqui de rally. E vamos ver como é que ele vai se comportar. Aqui ele tá andando muito bem, tá? Tá andando muito bem. Eu acho que realmente a suspensão de rally faz uma diferença mesmo. Opa. Olha esse Audi aqui, velho. É, ficou olhando o carro. Não presta atenção na coisa. Nossa, esse Audi é bonito, hein? Eu acho que... Será que libera de novo os campeonatos pra gente fazer? Porque eu queria fazer mais campeonato com o Carlos JDM, pô. Ou será que é só depois que eu terminar esse campeonato que a gente tá fazendo? Tá um pouco instável, mas é controlável ainda. Eu acho que se eu tivesse com uma suspensão de corrida mesmo, eu acho que ia ficar pior. Cara, eu tenho uma alergia que ela tá atacando hoje, cara. Eu tenho que cortar toda hora pra me dar aquela espirrada monstra. Ela não repara, não. Boa pilotagem, cara. Seu nome tá ficando mesmo famoso. É, a gente ganhou uma grana. É aqui que a gente fica, né? Eu vou tornar o carro aqui e depois nós voltamos pra esse evento aqui, ó. Cara, eu vou colocar essa roda aqui, mano. 3.000. Tamanho do ar de anteri traseiro bem, né? Dá pra colocar esse volante do motor aqui pra ele ficar full classe A, né? Vamos lá. Agora sim, hein? Uma rodinha massa. Bora fazer esse evento aqui logo, ó. Tamanho do ar de anteri traseiro bem, né? Eu não vou mexer em nada, né? Porque só deu pra colocar uma roda. E eu queria colocar ele na S1, mas infelizmente não tem grana. Eu gosto de jogo assim, sabe? Que você tem que ralar pra ganhar o dinheiro. Não aquele dinheiro fácil demais, ganhar carro. Quando eu ganho carro de roleta, eu já tiro fora. Porque eu acho que já não faz parte muito da série. Agora se eu ganhar grana, beleza. Dinheiro, beleza. Se eu ganhar na roleta. Agora carro, não. Porque aí fica fácil demais, né? Tem que ter um pouco de progressão. Vamos dizer assim. Porque senão fica fácil demais, né? Ganhar um carro. Ah, isso aqui é uma corrida de circuito 3 voltas. Acho que eu vou trocar a cor da minha BMW. Ou eu deixo ela nessa cor mesmo. Acho que eu vou deixar. Eu vi um vídeo ontem de uma BMW fosca. Cara, eu pirei o cabeção. Mano, viaja nessa chuva aí, velho. Eu gostei desse esquema de quatro campeonatos em cada região. Quatro campeonatos. Porque aí dá pra gente fazer de boa, né? Faz dois campeonatos em cada série. Dá uma média de 50 minutos. Tá bom demais. Agora gostei dessa pista aqui. Corrida no asfalto é comigo mesmo. E esse efeito de chuva é top demais, velho. Muito, muito top. Hoje, toda hora eu tenho que tirar a câmera. Porque eu tô espirrando demais hoje, velho. Não sei o que acontece aí. Acho que eu até fiquei até de madrugada fazendo live. E deu ruim. Por falar em live, né? Eu quero fazer live do... Tipo assim, fazer uma live de qualquer força ou qualquer outro jogo. Com duas webcams. Uma webcams que é a que vai ficar com a live. E a outra pra gravar uma série de qualquer jogo. Eu acho que vai ser interessante fazer uma série de algum jogo ao vivo. Acho que fica melhor pra interagir. Já perguntar logo qual carro que eu pego. Aí faz uma hora de um jogo. Faz uma hora de outro jogo. Pra dar uma revezada boa. Acho que vai ficar interessante. Vamos ver. Vou programar depois que eu terminar de comprar outro PC. Eu vou comprar outro webcam. O webcam tá cara, né? Tá... Quatrocentos e tantos reais. É grana, velho. Qualquer peça de computador hoje que seja boa. Menos de mil e trezentos pontos. Você não acha. Você ganhou um ponto de perícia. Boa, cara! Você tava no controle na corrida inteira. Olha, eu ganhei uma grana aí. Eu vou deixar juntando esse dinheiro pro próximo campeonato, né? Vamos pegar essa corridinha aqui. Acho que é corrida... Corrida de rua, né? Cara, você ouviu os motos? Parece que tem um carro clássico abandonado em um celeiro. Confira o seu mapa. Hum, tem uma aqui e tem outra aqui, né? É, depois a gente vai ter que procurar esses carros aí, né? Qualquer dia desse aí. Não sei se hoje... Acho que hoje não vai dar, não. Vamos ver outro dia. Ou então nós procuramos pelo menos um hoje, né? É, pelo menos um depois que terminar esse campeonato aqui. Mas aí vai ter que pegar a estrada, né? Beleza, essa aqui é a corridinha de rua. Eu vou fazer essa corrida de rua. Aí depois a gente vai procurar o carro abandonado. Aí quando eu achar o carro abandonado, a gente faz a última corrida desse campeonato aqui. Porque senão ele vai mandar a gente lá pra outro lugar. Esse carro aqui eu nem mexi nele porque... Apesar que já... Eu acho que ele não tá com diferencial de corrida, né? O diferencial não dá pra mexer que é uma peça muito boa. Suspensão tá normal. A transmissão dele eu não mexi. Pressão de pneu também. Esse carro aqui chegou bem, hein? Esse carro de DLC aqui ele chegou bem equipado. Ele já veio quase na classe A, né? Eu acho que ele daria um bom carro S1. Vou ver se na próxima a gente já começa com o carro da classe S1, né? Aí vai ser bacana. Porque a gente já fez três... Seis campeonatos, né? No caso, com a classe... Com a classe A. Seis campeonatos. Tá bom começar a subir de nível agora. É tentar, né? Porque o dinheiro aqui é complicado de ganhar dinheiro. Aí vamos ver como é que vai funcionar o campeonato com os demais carros, né? Com os outros modelos. Caraca, velho. Agora veio uma... Uma porrada de carro ali pra bater. Beleza. Será que aqui funcionam aquelas corridas que a gente pode personalizar? Nunca fiz corrida personalizada aqui. Só entrei no online normal mesmo com a galera. Nunca fiz corrida particular com o pessoal aqui. Eu sei que o Horizon 3 tem, né? Boa direção, cara. Mas não se acomode. Você precisa manter esse ritmo se quiser ser o campeão do Horizon. Beleza. Nossa, tá... Ah, não. Acho que aqui é um retão até eu chegar ali, né? É um retão. Aí a gente... Eu vou lá na hora que eu achar o carro. Eu já mostro, né? Espero que quando eu chegar lá esteja de dia. Porque procurar carro de celeiro à noite é... Ainda mais que aqui não tem drone, né? O drone é a partir do Horizon 4, né? O 3 tem um drone também. Ah, é. O 3 tem. Agora não sei se o pessoal usava o drone pra procurar carro lá. O pessoal vai ter que me ajudar aí, a galera, nos comentários, pra... Pra eu me fazer os objetivos do Horizon 3, hein? Cara, você é demais. Descobriu mais um. Vamos ver se é tão bom quanto o outro. Meu Deus, isso foi um achado. Meu tio curtia com um desses quando ele vinha pro Festival Horizon. Eu tô doida pra dar uma arrumada nele pra você. Não prometo velocidade, mas garanto esse visual antigo. Caraca, mano. Achei uma Kombi. Vamos fazer aqui o último evento aqui, ó. Beleza, vamos lá. Último evento do nosso campeonato. Eu gosto do gráfico desse jeito aqui, velho. Cara, eu fiz um teste aqui. Eu jogo no equilíbrio de freio pra roda traseira. É, 30%. Fica muito melhor. É, trava muito menos na hora que você aperta o freio de uma vez. Trava bem menos do que antes. Gostei mais dessa configuração. Vou deixar assim na próxima. Porque eu tava jogando mais pra dianteira, né? Que nem é nos Forzas atuais. E aqui eu tô jogando mais pra traseira e tá muito melhor. É porque a física muda, né? Todo Forza quando lança, a base é a mesma do Forza Motorsport. Mas eles sempre dão uma ajustada baseada no feedback dos fãs, né? Que é uma coisa que tem no Need for Speed que eu me deixo um pouco chateado. É que o Need, ele sempre muda de desenvolvedora, né? Era a Black Box, das que eu conheço, Black Box, tem a Ghost Games e a Criterion Games, né? E o Forza Roraes, ele sempre foi a base dele, sempre do Forza Motorsport. Que é a Turning 10, acho que é assim que pronuncia. Aí sempre tem uma evolução melhorando, né? Não é tipo assim, joga na mão de um, aí, ah, vou fazer do meu jeito. Aí joga na mão do outro, vou fazer do meu jeito. Aí você nunca tá acostumado, né? Já o Forza, você sempre vai estar acostumado. Grand Turismo também, porque é sempre a mesma base, né? Sempre a mesma desenvolvedora, a mesma equipe que tá mexendo com o jogo. Isso é muito bom, porque você sente a evolução. Então, a equipe sempre tá ali com a comunidade conversando, né? Porque, porra, a equipe da Ghost Games faz do jeito dela. Depois tinha a Black Box, que fazia do jeito dela. Agora a Criterion Games quer fazer do jeito dela. Aí sempre tem aquele salto, né? De física, de estilo de jogo. E nunca segue uma linha. Tanto é com o Forza Horizon. Tem uma pessoa que fala, ah, é a mesma coisa, não sei o que, mano. Não é a mesma coisa, porque sempre é um mapa diferente. A física muda. E, tipo assim, pra ser um jogo mega diferente, só se for o carro voador, né? Aí sim é diferente. Mas, quando é jogo de corrida, sempre vai ser um carro correndo na pista numa cidade diferente. Primeiro a cruzar a linha, já tá ficando acostumado. Você acaba de marcar mais uma vitória de campeonato. Volve dizer que você chamou a atenção de alguns dos melhores pilotos do festival. São os mesmos pilotos que estão de olho em uma vaga na final do Horizon. Então, considere isso um elogio. Olha só, falta oito campeonatos pra gente chegar na final. Ei, pessoal, chega de Casteleto. Vamos nos reagrupar no centro quando vocês estiverem prontos pra partir e seguir em frente pro próximo estágio. Quem acompanhou a série até aqui sabe que se eu sair daqui, eu já tenho que escolher o carro pro próximo campeonato. Então, eu vou ver quanto que eu tenho aqui de grana. Vou deixar o comentário fixado aí com a lista de carros pra gente participar do novo evento. Aí você comenta lá no comentário fixado qual carro que você quer pra gente decidir o vencedor, beleza? Espero que tenha gostado. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você não perder as nossas séries de Forza e dos próximos jogos de corrida, beleza? Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.